Haverá um tempo em que a sociedade se ocupará tanto com a tecnologia, tanto com seus pensamentos que terão sintomas e esses sintomas serão tratados como ansiedade, pois a população esquecerá o seu propósito na terra e a partir disso começará a se preocupar com seus próprios pensamentos, começará a se preocupar com o amanhã, com o logo depois e isso levará a frustração para a sociedade, para a mente humana, esse dia vai chegar, pensando bem, eu acho que esse dia chegou Não adianta julgar o preço não adianta gritar o quanto eu mereço Não adianta amarra também vem de berço O que passou nem foi um terço Quanto mais apareço ali percebo que quanto mais eu te vejo Quanto mais me diminuo vejo que quanto mais tento mais eu cresço Quanto mais me vejo perdido mais ali dentro de mim eu creio Perder a corrida pra morte esse ainda é meu receio Quanto mais eu choro mais eu oro e imploro um banho de água sanitário e cloro Fanda-se os rotos, gasolina e fogo rogo Agora eu pego o voo Han Solo Quanto mais eu posso mais o inimigo gosta que posto Vídeo, stories e foto Essa é pra mostrar que falta muito pra gritar e fazer você chorar De rir e gagalhar Porque ninguém acha graça de um psíquico alfata com fuzil Doido pra matar Quanto mais a tinta acaba mais acaba a garrafa Era tudo o que faltava Um pouco de desabafo e nessas linhas O pânico eu matava E tava com saudade de fazer uma dessa Aquela que dói mais que promessa Faz milagre mais que reza E no final parece que foi só uma conversa Século XXI 2023 Vivemos entre a sociedade mais ansiosa depressiva e solitária Infelizmente pessoas cometem suicídio ao longo dos anos, dos dias e dos minutos que se passam Eclesiastes capítulo 3 Fala o seguinte Para todas as realizações ao momento certo Existe sempre um tempo apropriado Para todo o propósito debaixo do céu Estou aliás Eclesiastes capítulo 5 Eclesiastes capítulo 5 Eclesiastes capítulo 5 Eclesiastes capítulo 15 Obrigado.